Shalom galera do YouTube, aqui é Ronaldo Jacob e galera estamos aqui na continuação de The World Among Us, investigando o que aconteceu no apartamento do Senhor Sapo. Vamos lá então, a gente vai descobrir porque ele está mentindo sobre o ataque no seu apartamento e alguma coisa ele está escondendo. O que? O que? O que? O que parece que alguém entrou a botar. Oh, Deus! O que é? O que? O que é? 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 O que é isso? O que é isso você descobriu? Tome. I let the tap water ran in, não solte o reciclamento, O que é o ponto de tudo isso, irmão? Realmente! Por que você está indo por a janela, então? Huh? Por que você está indo por a janela? Você disse isso mesmo. A janela está morrendo por semanas. Você não teria precisado de uma chave para entrar. F***ing hell. Mas o que você está falando, irmão? Até o estado que eu estava, eu não tinha minha cabeça. É tudo isso. Eu esqueci que o f***ing handle foi f***ing busted. E eu vou te dizer o que mais. É engraçado. Você está trazendo tudo isso, certo? Então, desculpe-se com o terceiro e tudo isso. Bigby. Vamos lá. Eu estou pedindo para a glória aqui, velho. Eu estava gostando de uma tarde boa. Eu e meu filho. E você tem o suficiente de um dia com todos esses... Eles estão olhando para mim privado. Eu estou desculpando. Realmente, eu estou. Mas, por favor... Por favor... Por favor... F*** ela. Não ainda. Não ainda. Não ainda. Ninguém for ninguém, Bigby. Não havia nenhum problema. Então, quando? Quando você vai sair? Eu quero dizer... Eu me sinto como eu estou procurando aqui. Na minha própria própria casa. Não é assim. Quando? Quando você começa a me dizer a verdade, Toad. Eu te disse a verdade, amigo. Jesus, o que mais você quer? Eu não vou. Eu cortei minha mão. Eu cortei minha mão. Eu cortei a lâmpada. Toad... Essas histórias não fizeram sentido. Você não cortei a lâmpada da mesa. Você quer me dizer o que está acontecendo? Ela não pensa muito sobre mim. Eu não acho. Eu não seria assim. Eu não diria por que isso. Progresso? Senhor Toad... Você está chorando. O que é isso? 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 Às vezes... O que é isso? 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 Não é muito tempo. Então... Um cabelo? Claro... Claro... Eu só posso ir para o Trip Trap por agora... Não por causa do que o Toad disse... Espero que o Woodsman esteja lá... Ou... Eu não sei... Alguém que saberá onde encontrar ele... É o meu melhor lead... Nosso único lead, realmente? Quando você colocá-lo assim... Bom... Muito interessante... Agora a gente vai rodar o Trip Trap, né? Achar... Ó... Um topista... E vamos lá achar... Um treinador, né? A Branca de Neve é muito bonita... Toda vez que eu acho que estou conseguindo o que está acontecendo... As coisas ficam mais complicadas... Parece que... Nós sempre estamos um passo atrás... O Woodsman é o único lead que temos... E ele foi uma das últimas pessoas... Para ver o Faith vivo... Para dar algumas respostas... Nós começamos a abrir as coisas... Eu espero que você é certo... Bigby... Be honest comigo... Quem você acha que... Isso fez? Eu sei que ainda é mais tarde... Mas... Eu só sinto um passo atrás... Mas... O cara... Eu quero dizer... Cara que me atacou... D e Dumb... Eles tem algo para fazer com isso... Você acha que é? Eu não sei como ou como ainda... Mas se perguntar... É... É um caso... É um caso... Não. Agora. Obrigado. Eu gostei de... Que bonitinho. Desculpe. Olha o clima, olha o clima. O clima, olha o clima, olha o clima, olha o clima. Olha o clima, olha o clima. Olha o clima. Olha o clima, 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 olha o clima. Olha o clima. Olha o clima. Bigby. Ei, chavequinho furado. Vamos lá, né? Vamos descobrir agora onde está o lenhador. Bar 33, Bronx. Esse gráfico é muito bom, cara. O que você quer, Sheriff? Estou no clima. Estou no clima. Estou no clima. Pensava que ia entrar e dizer oi. Bem, oi, oi. Agora você pode sair daqui. Olha, eu não vou perguntar onde está ele agora, ok? Eu só quero saber a última vez que ele estava aqui. É tudo isso. Quem? Eu estou sendo bem bonita. Então, tenta de novo. Ele não está aqui há algumas semanas. Não, talvez. Eu não sei. Mas, sim, ele não está aqui há um tempo. Se ele está aqui, eu não sei. Eu não sei. É tudo isso. Ele diz que você está a clima também? Você não está aqui. Ele não me diz que você diz que você vai ficar. Um monte de escala no lugar. Um monte de escala. Você vai comprar algo? Ou você vai comprar meu clientes? Você sabe o que eu quero dizer. Dê-me um Midas, Gold. Você quer uma lima? Claro. Eu acho que eles têm algum tipo de bar na rua. Você acha que isso é engraçado? Sim. Eu acho que isso é engraçado. Foi tudo bem. Vamos lá, pessoal. Eu não quero estar aqui. Você não quer me estar aqui. Mais 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 mais... Vamos lá. He, he, he. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pauly, você está fora de papel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu disse, não, você vai voltar. Agora você está. Você e eu já estávamos com isso por centenas de anos. Eu estou com a luta. Você pode sempre vir bem tranquilo. Não sei se você sabia que era uma opção antes. Você é um sorte. Eu decidi mudar de lugar. Eu só quero falar. Isso não tem que ir assim. Talvez ele não quer falar com você. Por que não deixe ele me dizer isso? Tudo bem, Grant. É engraçado. Vamos lá, Woody. Você sabe por que eu estou aqui. Você quer saber o que aconteceu. Entre outras coisas, certo. É engraçado. A coisa que você está dispostando fazer com dinheiro. Eu estava passando por sua casa por semanas. Ela não parece que era. Ela tinha dinheiro. Eu estava certeza. Ela não colocou nenhum tipo de luta. Ela estava acontecendo. Ela estava. Eu estava, eu vou roubar ela. É uma coisa que se ligar. Ela estava. Eu vou roubar ela. Eu vou roubar ela. Enfrento, eu finalmente desperco. Eu vou roubar ela. Eu vou te chamar. Eu só salvou ela porque eu pensei que ela poderia me dar uma recompensa. Mas ela não me deu nada. Apenas um monte de pessoas pensando que eu sou algo que eu não. Eu jogava muito tempo que eu pudesse. A única coisa que eu consegui fazer foi uma bebida livre cada vez mais. Não foi bom que isso. Você matou Faith? O que? Faith? Quem é isso? A garota que você estava batendo esta noite. Não. 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 Eu estava aqui. Eu adorando. Não parece bem quando uma garota que você estava batendo estávamos mortos depois. Ela está morta? Bigby, escuta. Eu sou um pedaço, ok? Eu sei isso. Eu peguei essa garota. Eu não deveria ter. Mas eu não matou ela. Você acredita em mim, certo? Eles vão me atingirar, Bigby. Como você disse, parece muito ruim. Parece muito ruim. Parece muito ruim. Mas eu não fiz isso. Ele estava aqui. Essa é a verdade verdade, Sheriff. Você vê? Bigby, por favor. Você não pode. Eles vão me atingirar na Wichin. Bem, isso é o que eles vão fazer. E eu não fiz isso. Você sabe isso. Não precisa. Isso não é o que eu quero. Não precisa. E aí, pera! Isso não é o que eu quero. Isso não é apenas para você. Isso é para esse diabo, cara. É para esse diabo do dezembro. E ele vai se mexer com um meio de lugares, quando os ricos e os outros da terra precisam fazer uma mudança. É isso, Bigby? O diabo do dezembro? É o diabo do dezembro? Dezembro? É tudo que você tem? Parece que é suficiente. Não se preocupe. Ah, bom. Ah, eu não vou. Deve ter vindo daqui quando você teve a chance. Vamos, você está escando a linha. Não se preocupe sobre mim. Não se preocupe. Vá. 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 Ahá! Não, 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 não. O que é isso? Caramba, apanhou quase que eu arranco seu braço, hein? Ficou com medo, né? 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 Ficou com respeito, mas se o que acontece, que você matou aquela garota, bem, você sabe o que isso significa. Ficou. Ficou com medo, né? Ficou com medo, né? Ficou com medo, né? O que é isso? Caramba, não sei se aprendi o cara certo, aprendi o cara errado Mas vamos lá né O que aconteceu meu, cartas da polícia Será que aconteceu, pode ter que efeito da roda Oh, ferra Não Meu Deus, não Uma branca de neve Eu acho que já esqueci, era o próximo capítulo Quem mais está envolvido? A garota com a coca Onde está o resto dela? Serial Oh, oh meu A serial killer Oh meu Deus É um de nós Onde está 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 A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.